E aí galera, que nem esse aí senhor, ó, é, brilhando, Cano é o meu artilheiro, é o meu craque do jogo, sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. O aplicativo OneFootball traz neste mês de maio uma grande novidade, agora você pode ver os highlights do Brasileirão minutos após os jogos e em altíssima qualidade, não perca tempo, o link para baixar está na descrição desse vídeo ou pelo QR Code que está aqui na tela. Que Fluminense é esse, hein? Agora, tudo bem, ganhou o jogo 2x1, mas não jogou essas coisas todas não. Ah, mas ganhou o jogo, mas não jogou essas coisas todas. Por quê? Alguns erros, conduzir demais a bola, isso atrapalha, aquele toque em algumas oportunidades, aquele toque inútil, Engraçado. Agora já o Fluminense, além dos toques inúteis para sair dali de trás, ele agora traz outra novidade. Junta três, quatro assim, numa lateral e fica tocando. Mas sem, sabe? Sem euro nem beira. Toca, 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 aí os caras apertam aqui, ou chuta e bate no cara e sai, ou faz uma falta. A troca de quê? Trocou dois passos, mete a bola para lá, tira dali, antes que os caras cheguem e apertem aqui. De repente se toma a bola e vai para o contra-ataque. Coisas primárias, cara. Primárias. Ah, jogou bem? Jogou bem. Um pedaço do jogo. Um pedaço maior, no meu modo de ver, não jogou. Porque o time do Atlético Paranaense é fraco, não é um grande time, não está ainda montado. Dizem que estão chegando outros jogadores, aí tira um, bota outro. Filipão ainda não tem o time todo na mão. Estou dizendo, taticamente, não tem. Tecnicamente, alguns jogadores, você tira aí os três ou quatro, tecnicamente, bons jogadores. A defesa, por exemplo, é fraca. É fraca. O cano deitou e rolou. As bolas chegaram no cano lá dentro da área, o cano deitou e rolou. Tanto é que fez dois gols. Inclusive o segundo gol, segundo gol, presta atenção. Trocaram o passe, meteram no cano, ele dominou e meteu o gol. É isso que eu estou discutindo. Não é puxar o jogo para um lado e ficar como se fosse um bobinho ali. Não é isso. O jogo não é isso. O jogo não é isso. Agora, primeiro tempo, por exemplo, sete minutos, o lançamento do Wellington. Isso é que eu estou cansado de discutir. Cadê o cara da frente? Está lá? Está. Cadê o lançador? Está aqui. O Wellington pegou a bola e olha que o cano estava correndo no meio de dois. Ele meteu a bola lá do campo do Fluminense. Pegou o cano sozinho. O cano deu uma dominada, dois zagueiros. Ele deu uma dominada, tirou de um dos zagueiros. Podia até continuar, mas ele preferiu bater de perna esquerda. A bola bateu na trave e entrou. É isso que eu discuto. Cadê o lançamento para o Luiz Henrique? Luiz Henrique está se metendo. Hoje ele foi bem. Está se metendo na diagonal. Algumas oportunidades até, ele se juntou ao cano. Lá dentro da área. Mete essa bola para ele. Ele tem velocidade. Não fica tocando aqui. Não fica correndo com a bola. Vários lances fortes. Exatamente por quê? Porque o meio do campo... O Wellington não tanto, mas até... O André, o Martinelli e o Nathan... Está certo? Segurando muito a bola no meio do campo. O André está correndo muito com a bola. Toca a bola. Meio do campo não é para correr com a bola. Meio do campo é para tocar o jogo. Mandar no jogo. Segurar a bola. É para isso que serve o meio do campo. Não é correr com a bola. Eu recebo a bola e começo a correr aqui. Para quê? Para eu entregar para o cara a meio metro. Estou entregando a domicílio. Pôr mesmo com a bola daqui para lá. Vou correr menos. Vou dar mais chance do companheiro dominar. Mais a vontade do que eu correr com a bola para perto dele. Estou levando o meu marcador junto. Mas o marcador dele. Tu acha que vai dar certo isso aí? Não vai. Então vamos jogar o jogo beleza. E parar com esse negócio. De hoje fizeram umas quatro, cinco vezes. Juntar um bolinho ali e ficar como se fosse um aquecimento. Um bobinho ali como a gente falava antigamente. Então, bom. Mas de uma maneira ou de outra. O time teve mais volume, naturalmente. 14 minutos. O André fez um bom lançamento para o Luiz Henrique. Entrou sozinho. Quase marcou. Ele entrou na diagonal e o lançamento do André. Outro lançamento de meio do campo. Depois, teve uma arrancada do Pablo, que entrou sozinho, lá pelo lado esquerdo. E todo mundo ficou olhando. Estão olhando para ontem? Para ontem. E o cara entrando sozinho. E o Pablo, ele é um bom jogador. Ele não é um mau jogador, não. Agora, largar o cara sozinho, falhou a defesa. Depois, 34, toque de Luiz Henrique. De novo, quase fez o gol. E em 45 minutos, o Pablo entrou sozinho de novo. Se ele toca a bola para o companheiro dele, que vinha chegando por dentro, ele entrou pela meia. É o Canobre. O Canobre ia fazer o gol. Que entrou os dois praticamente livres de marcação. Mas, mesmo assim, eu não gostei muito do time, taticamente, do time do Atlético Paranaense. E vou dizer, já vou repetir. Três ou quatro bons jogadores. Top de linha, não são. É bons jogadores. Agora, acho que mais hoje, mais amanhã, pela experiência do Filipão, ele vai dar o jeito dele, né, de campeão do mundo, tudo mais, nesse time. Tá mexendo, tá entrando uma molecada também. Bom, aí, o que que acontece? Veio o segundo tempo. O segundo tempo não aconteceu nada, né, a não ser esses dois gols. Porque um, um procurando o gol, desesperadamente, que era o Atlético, mais trombada e tudo mais, do que o Fluminense, que parecia que estava satisfeito com um a zero. Tocando, não estava sendo apertado. Meio do campo, até com uma certa folga. Aí eu não entendi isso aqui. De novo, eu não entendo certas coisas. Terminou o primeiro tempo. Veio o segundo tempo. Porque o primeiro tempo, o David Brecht se sentiu mal. Saiu já, finalzinho, 26, 30 minutos. Entrou o Lucas Claro. Aí, essa defesa, Lucas Claro, Nino, Nino, Lucas Claro, já de lá, de trás, né, essa dupla, a gente já conhece, tá tudo certo. Eu não entendi por alguma coisa. Terminou o primeiro tempo, voltaram os times pro campo. Nove minutos de jogo, saiu o Martinelli e entrou o Arias. Saiu o Natan e entrou o William. Por que não no intervalo? Aí eu estava até conversando com o Tatu. Aí o Tatu, como é tricolor, ele disse o seguinte, não, sabe por quê? Porque o Vitinho tinha saído, entrou o Coejo. E aí o Eric saiu e entrou o Marlos. Como mexeu nesses dois, aí o Tatu achou que o Fluminense fez bem mexer. O Atlético subiu. Aí, está dizendo que o Atlético subiu. Eu não vi isso, mas ele viu tudo certo. Então, resultado. Com essas mexidas, deu uma certa melhorada, né, refrescou mais o ar da galera toda. E eles partiram pra dentro, que é o certo esse. E na partida, pra dentro, o Cano fez o segundo gol aos 32 minutos. Um toque. Saiu aqui. Arias. É aquilo que eu estava dizendo. Arias, Luiz Henrique, cruzamento, o William de cabeça. E o Cano meteu o gol. Dominou no peito, girou e meteu o gol no meio dos dois zagueiros. Esse toque é que eu, né, estou pedindo. Isso é um toque inteligente. Isso é uma jogada que poderia ser feita outras vezes. Porque o Arias sabe jogar. Luiz Henrique e o William. O William deu hoje, nesse jogo de hoje, uma melhorada. Agora, esse toque de bola é que a gente está pedindo no Fluminense. sem tentar, sabe, segurar, puxar, corre com a bola, toca a bola. Eles sabem fazer isso. Todo mundo aqui sabe jogar. Então, segundo tempo, ficaram os homens de meio do campo. O Elton. André. E o Arias. Lá na frente, Luiz Henrique, Cano e o William. Tudo bem. Os três voltando um pouquinho. Até que hoje não voltaram muito. Ficaram beirando ali o grande circo. E aí, para o contra-ataque, a coisa ficava melhor. E fica melhor. Depois, saiu o Luiz Henrique e o Caio Paulista, que não teve muita chance. E também saiu o André, entrou o Nonato. E o time foi se equilibrando. Não foi um grande jogo. Não foi. Taticamente, não foi. Tecnicamente, para o lado do Fluminense, melhor do que o Atlético Paranaense. Mesmo, taticamente, eu não gostei do Atlético Paranaense. Poderia, até com essas substituições, poderia até dar um gás maior. O Pablo saiu, entrou o Vitor. Depois saiu o Canodo, entrou o Pedro Rocha. Que, sabe, está arrastado. Ainda não está, no contexto, ainda não está firme. E o Fluminense, com essas substituições, ele segurou o jogo, tocou mais, aprendeu mais. Acho que poderia ter feito mais gols no time do Atlético, que aos 46, o córner. Matheus tocou, zagueiro tocou, rebateu na defesa, voltou para ele e ele meteu o gol. Não assustou, 46 minutos, não assustou o time do Fluminense. Que, repito, nesse segundo tempo, poderia ter feito até um pouco mais. Toca mais de bola, os laterais. Iago foi bem na lateral, com uma boa cobertura do Wellington e, normalmente, do Nino. Mas o Iago sabe se virar. Você bota um pouco mais na frente, sabe se virar. Meio do campo, lateral, ele conhece por ali. Ele sai jogando, toca bem a bola, não assusta. O Pineda é mais marcador. Quando ele apoia, apoia meio desnorteado. E continua dizendo, no meio do campo, precisa tocar mais a bola rapidamente. Parar de correr com a bola. E sair desse negócio de juntar e ficar tocando, 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 sem render nada. Bom, mas ganhou o jogo. 2x1. Bom resultado. E agora vamos esperar os próximos jogos. Vamos saber como é que isso aqui vai funcionar. Meu craque do jogo. Não podia ser outro, a não ser o Cano. A baranga do jogo, eu vou botar o Silis. Entrou aos 15 minutos no lugar do Matheus Fernandes. Primeira bola que ele disputou, tomou cartão. E quase foi expulso. Deveria ter sido uma butinada que ele deu depois no Wellington. Tá certo? E o hábito da partida, muito cheio de conversa. Eu vou dar dois pra ele. Boa nota, hein? Dois. Por quê? Porque ele conversa muito. Ele chega junto. Mas conversa muito. Argumenta muito. Abraça. Hábito não é pra isso. Tá certo? Hábito não é pra isso. Então, dois pra ele. Uma boa nota. Super live nesta terça-feira. A partir das 20 horas. Tá certo? Com sorteio e brindes. Vários sorteios. E um outro detalhe importante. Vem o jogo do Flamengo, depois da live, que a gente vai argumentar aqui, depois do jogo. Tá falado? Beleza? Então, tudo certo. É isso aí, galera.